Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para lhe convidar para o grande evento que vai acontecer na cidade de Joiville. E aqui estão os nossos discipuladores, nossos líderes das congregações, dos setores, e eles têm um convite especial para fazer. Vem para o Congresso Discipulado para o Brasil! Nós esperamos você!